Nova reação Sei, te amei Meu coração se entregou Te dei o meu amor Triste estou Pois você não valorizou Brincou, só me usou Me fez chorar Você não soube me amar Lamentar, não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Eu vou chorar Você não vale derramar Nenhuma lágrima Não vou querer Nenhum assunto com você Faz um favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube Você não soube Me amar Tua chance de Me fazer feliz Você não soube Você não soube Você não soube Se te amei Você não soube Você não soube O que perdi O que perdi Quem vai devolver Deixou morrer Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de Me fazer feliz Você não soube Você não soube